E que tal você fazer Doritos caseiro com geléia de pimenta para um petisco, aquela sessão de filmes? O que vocês acham? Primeira coisa, vamos partir massa de pastel em formato triangular. E numa tigela vamos colocar 5 colheres de sopa de azeite, 1 colher de páprica doce, 1 de páprica picante, 1 de açafrão e 1 pitada de sal. Vamos misturar muito bem isso aqui e vamos pincelar por cima das tirinhas de Doritos que a gente já fez. Vocês não tem ideia de como isso fica gostoso. Agora a gente vai levar para o forno por volta de uns 10 minutinhos a 180 graus. Agora a gente vai partir para a geléia de pimenta. E eu já vim colocando uma maçã picada grosseiramente, 3 pimentas, dedo de moça picadinha e uma xícara de açúcar. Aqui a gente coloca meia xícara de água e mexe bem. Eu só errei numa coisa, a maçã que tinha que ser colocada aqui dentro não era picada, era ralada. Então eu já consertei aqui e acrescentamos também uma pitada de sal e metade de um limão. E olha só gente, é só esperar chegar na consistência certa e está pronta. É uma delícia, vocês precisam fazer. É uma delícia, vocês precisam fazer. E olha só gente, vocês precisam fazer.